O Pinky e o Cérebro No final da noite começa um novo plano Eles vão pensar em tudo até o dia clarear O Pinky e o Cérebro, o Cérebro e o Pinky Eles fazem tudo na escuridão Não é fácil de explicar, nem de compreender O Pinky e o Cérebro, o Cérebro e o Pinky e o Cérebro